Música 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 e outro é o que gosta de Mari, olha vámonos, vámonos vámonos, vámonos pon a casa aí vámonos 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 Vamos, hein? Vamos, hein? Vamos, hein? Cortá-lo e o aguantá-lo abaixo. Eso, hein? Bien, chaval!